A Estácio é uma das melhores instituições de ensino superior do país, com professores altamente qualificados e que estão sempre ao seu lado dando todo o suporte que você precisar. E a Estácio mantém parceria com empresas que oferecem mais de 50 mil estágios e empregos por ano. Então não aceite que a sua história já foi escrita e que você não pode mudar isso. Você pode mudar sim, e é agora. Ponte com a Estácio e escreva sua história.